Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Olha, tá chegando muito pedido aqui no canal, eu vou anotando todos, mas eu tento fazer na medida do possível porque eu só consigo postar um vídeo por dia. Mas chegou a vez do Carlos Paião aparecer aqui no canal do Johnny do Carmo com a música Cinderela. Então se prepara aí que o vídeo já vai começar, compartilha esse vídeo com seus amigos pra espalhar a mensagem da boa música pelo mundo todo. E claro, né meu amigo, vamos lá, vem reagir comigo. Eles são duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa ou outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia, como por mexia, no autocarro, em pé. Ele lá lhe disse a medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, eu adormeceu e sonhou com ela. Olha, eu sei que a música começou agora. Muito legal, muito bonita, é uma poesia bacana. E você percebe que não é aquela música simples, de rima fácil. É uma música com uma métrica bem complicada. Eu imagino que deu um trabalho danado pro autor pensar em todas essas métricas, essas rimas que são usadas. Uma música romântica com ares de música pop. Pelo menos é o que eu tô percebendo até aqui. Essa música do Carlos Paião, eu ainda não conheço. O resto da obra dele vou ouvir agora. Mas vamos lá, vamos continuar. Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo pra aprender Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor Cinderela das histórias A vivar memórias A deixar mistério Já o fez andar na lua No meio da rua E a chover a sério Ela quando lá o viu Encharcar de frio Quase o abraçou Com a cara assim molhada Ninguém deu por nada Ele até chorou Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo pra aprender Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor A voz do Carlos Paião era muito bonita, né? Uma voz agradável de se ouvir Um cantor que canta numa região um pouco mais aguda ali Só por essa música eu não consigo ter ideia muito do alcance dele Mas dá pra ver que ele alcança notas agudas Com até com certa facilidade E é uma pena também, né? Que o Carlos Paião faleceu há algum tempo já E não se tem tantos registros dele ao vivo, né? Claramente é que é um programa de TV E ele tá dublando Aqui dá pra ver ele interpretando, né? Pra TV E parece um intérprete bem natural Um tipo de interpretação bem descontraída Despreocupada E deixa o cantar bem natural Entendeu? É legal Cantor bem técnico Uma música que tem um refrão bem escalonado também Requer bastante cuidado na hora de cantar E agora nos recreios dão os seus passeios Façam muitos planos E dividem a merenda tal como uma prenda que se dá nos anos E num desses bons momentos houve sentimentos a falar por si Ele pegou na mão dela, sabe? Sim, verá, eu gosto de ti Então, bate, bate coração Sim, verá Louco, louco de ilusão Sim, verá A idade assim não tem valor Crescer Vai dar tempo pra aprender Crescer Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor Cinderela Sim, crescer A te bate Coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer Vai dar tempo pra aprender Ah, é muito bom Eu gostei desse final, esse último refrão Com um coro que me parece um coro infantil, né? Crianças cantando com ele Fica bem bonito, né? E fora que dá um contraste bacana, né? O adulto cantando com as crianças E elas entram sempre naquele contratempo do vocal Pra aparecer elas cantando Cinderela Ficou muito legal Que música gostosa Muito bacana Uma música doce Sutil, né? Uma música pra família inteira Literalmente Eu achei fantástica Agora eu quero saber a sua opinião, né? Meu amigo Então escreve aí pra mim nos comentários E se você gosta desse tipo de conteúdo Saiba que aqui no canal do Johnny e do Carmo Tem muito mais, hein? Então se inscreva Vale a pena Porque aqui é um canal pra quem gosta de boa música E do mundo inteiro, hein? É bom pra você conhecer um artista novo Aquele artista que você nem sabe que existe Ele tá aqui E quando ele é bom, ele aparece no canal do Johnny e do Carmo Eu te vejo no próximo vídeo Muito obrigado por ter ficado comigo até o final Fui!